O Fiat Punto, modelo da marca O Fiat Punto, modelo da marca italiana comercializado na Europa, agora é lançado no mercado brasileiro, inaugurando um novo segmento e apresentando a nova logomarca da empresa. Pelas suas dimensões maiores que de um hatchback compacto, os acabamentos luxuosos normalmente utilizados em um sedã e a tecnologia embarcada característica de hatchbacks médios, o Punto se distingue por ser o primeiro esporte hatch do mercado nacional. O design do Punto é o seu grande chamariz. O carro, que tem a consagrada assinatura do Giorgetto Giorgiaro, possui linhas fortes e marcantes. Merecem destaque os faróis, vidros triangulares à frente das portas dianteiras e os retrovisores com inspiração na Fórmula 1. Já a traseira é clean, com nichos específicos para as luzes de ré. A Fiat lança o Punto no Brasil com quatro versões de acabamento, 1.4, ELX 1.4, HLX e Sporting, e duas opções de motorização. O Fiat Punto é equipado com os já conhecidos motores 1.4, que foi aprimorado, e o 1.8. O motor 1.4 possui 86 cavalos de potência se abastecido 100% com álcool e 85 cavalos de potência se abastecido 100% com gasolina. Na cidade, o carro faz 12,9 quilômetros com 1 litro de gasolina e 9,1 quilômetros com 1 litro de álcool. O motor 1.4 está disponível para as versões de entrada e ELX. O motor 1.8 Flex equipa as versões HLX e Sporting e gera 113 cavalos de potência se abastecido a gasolina e 115 cavalos de potência se abastecido com álcool. A velocidade máxima é de 181 quilômetros por hora a gasolina e 183 quilômetros por hora a álcool. O motor 1.8 faz com que o ponto saia da imobilidade e atinja os 100 quilômetros por hora em 10,3 segundos se for abastecido com álcool. A versão de entrada do Fiat Ponto vem de série com direção hidráulica, My Car Fiat, computador de bordo, Follow Me Home, vidros dianteiros e travas elétricas, banco do motorista com regulagem de altura, desembaçador do vidro traseiro, limpador do vidro traseiro ativado pelo engate de marcha ré, chave com Fiat Code 2. A segunda opção para o consumidor, com motor 1.4, é a ELX, que vem de série todos os itens básicos, mais ar-condicionado, brake light, faróis de neblina, vidros escurecidos, volante com regulagem de altura e profundidade, quadro de instrumentos com aro cromado, My Car Fiat e computador de bordo A e B. Já a versão HLX 1.8 do Ponto é a top de linha e oferece todos os itens da versão ELX e mais, vidros laminados nas portas, espelhos retrovisores externos elétricos, indicador de temperatura externa, chave tipo canivete com telecomando, limpadores de para-brisa com intermitência variável, apoia braço no banco do motorista, predisposição para rádio, revestimento interno em veludo e detalhes cromados. A Fiat também oferece para o consumidor uma versão Sporting, que traz um acabamento diferenciado com toques esportivos. Externamente, o Sporting se distingue pelo aerofólio traseiro, rodas de liga leve R16 com acabamento esportivo, mini saias laterais, ponteira de escapamento esportiva, faróis com máscara negra e faixas diferenciadas nas colunas das portas. Internamente, o volante é em couro com comandos para rádio, pedaleiras esportivas, quadro de instrumentos exclusivo, revestimento esportivo em tear e cintos de seguranças vermelhos. Além dos detalhes estéticos, o Sporting apresenta todos os equipamentos presentes nas demais versões além de HSD, CD Player com MP3, Viva Voz com Bluetooth, comandos no volante para rádio e tapetes emborrachados forrados com carpete. Uma das grandes novidades do Fiat Ponto é o inédito e exclusivo sistema de comunicação e entretenimento Blue & Me, que oferece ao motorista a possibilidade de desempenhar várias tarefas como Chamadas para o celular com comando de voz Rodrigo Outro Atender chamadas do celular por meio do Bluetooth Marcos, como vai Rodrigo? Manter a agenda pessoal de telefones no veículo sempre atualizada Os dados da agenda serão copiados para o veículo Continuar Copiando a agenda Ouvir através do sistema de áudio do veículo as mensagens SMS Nova mensagem Ler agora Ana Clara, estou te aguardando na porta da escola, Marco Escutar músicas em MP3 no CD, no MP3 Player ou até mesmo através do pendrive O Blue & Me, integra diversos equipamentos do veículo e através dos botões instalados no volante, o motorista comanda todo o sistema através de sua voz, tudo sem interferir na atenção do motorista ao volante O comando de todas as funções por voz é o grande destaque do Blue & Me, que tem um avançado sistema de reconhecimento da voz Os comandos disponíveis são telefone, leitor mensagens, configurações Apenas com um comando, pode-se ordenar a discagem de números de telefone através de qualquer nome memorizado na agenda, ou então dígito por dígito 3, 3, 3, 2, 5, 3, 6, 3 Falando para o Blue & Me, palavras como anterior ou parar, o sistema automaticamente adianta ou para a música que está sendo executada no MP3 Um novo conceito de segurança também está sendo apresentado no Fiat Ponto Trata-se do HSD, High Safety Drive O sistema é composto por dois airbags dianteiros e ABS nos freios por um preço competitivo Esse sistema é de série para a versão Sporting e vem acompanhado de indicadores de cintos de segurança dianteiros não afivelados Ainda no quesito segurança, o ponto pode ser equipado com até seis airbags, sendo dois dianteiros de duplo estágio, dois laterais e dois de cortina Além disso, há o sistema que protege motorista e passageiros do efeito chicote, denominado anti-whiplash, nos apoios de cabeça dos bancos dianteiros Ou seja, os ocupantes estão protegidos no caso de uma colisão Os freios contam com o novo ABS, que é de série para a série Sporting e vem com diversas funções para garantir a estabilidade do veículo em qualquer situação Em relação à segurança passiva, o ponto tem o sistema FS, Fire Intervention System Que no caso de uma colisão aciona um sensor cortando a alimentação da bomba de combustível Além disso, o sistema FS também destrava as portas, acende luz de cortesia e exibe uma mensagem no display de quadro de instrumentos facilitando a saída dos ocupantes O Fiat Ponto também pode ser equipado com diversos sensores, como de chuva, estacionamento e faróis Há disponível a opção do espelho interno eletrocrômico A nova arquitetura NanoFlores faz com que o ponto tenha muita tecnologia embarcada Há, por exemplo, temporização das luzes de cortesia A segunda geração do imobilizador Fiat Code 2 Acionamento automático do limpador traseiro O sistema Follow Me Home, que aciona os faróis baixos iluminando o entorno do carro quando a chave estiver fora da ignição E se aciona o lampejo dos faróis Vidros elétricos, telecomando e revisão programada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau